E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje é um pouquinho diferente galera, primeiro de tudo porque são melhores momentos das minhas lives Eu também vou fazer um jabá próprio, um jabá pra mim mesmo, olha que legal É o seguinte galera, pra quem não sabe, além das lives que eu faço aqui no YouTube de grandes jogos Por exemplo, quando é GTA, quando é Siris, quando é Escapist e quando é pra substituir algum vídeo É aqui no YouTube, eu streamo lá no twitch.tv barra O Patife Por N motivos, por exemplo, eu posso colocar música com direitos autorais lá na live Eu posso falar a bosta que eu quiser, não tem limite de horário, não tem limite de gravação É muito bacana fazer live lá, certo galera? Então é o seguinte, se você não sabe eu tô fazendo lives lá E esse vídeo de hoje, como eu falei, é um jabá pra minhas lives no Twitch galera É um vídeo de Hearthstone também, então serve como um teste pra saber se vocês gostariam que eu trouxesse vídeos de Hearthstone aqui para o canal do YouTube, beleza? Só pra explicar o que aconteceu pra vocês, eu estava jogando com os meus inscritos, sim, pelo Twitch eu tenho como fazer isso Até por ter um pouquinho menos de público do que aqui Eu estava jogando com os meus inscritos, com o Gabriel Rabelo, acho que é isso Gabriel Rabelo, inclusive eu tô trocando ideia com ele direto aí, moleque, muito gente boa Mas eu vou zoar ele nesse vídeo, mas ele é bem gente boa Aí, eu estava testando os meus decks, certo? Eu estava montando meus decks, aliás, decks básicos E aí ele jogou com um deck equilibrado com o meu mais ou menos E aí eu dei um banho no Gabriel Eu dei um show, moleque, eu sambei na cara do Gabriel, entendeu? Eu me exibi, e aí ele desistiu E pra ele não deixar eu matar ele, ele se matou, velho Ele deu o último hit, como vocês podem ver, agora Não quero, bora Então galera, é realmente bem triste o que aconteceu Mas enfim, é uma pena Mas enfim, fica pra próxima Qual o programa que você usa pra gravar mesmo? Pra gravar é o Mirilis Action É o melhor que tem, eu acho Que isso? Que isso? O que eu vou dizer? O maluco se matou, ele desistiu? Ué? GG Eu vou aceitar vocês E provavelmente o jogo vai começar a crachar, tá? E aí eu vou ficar bem bravo mesmo Mas tenham paciência que tudo vai dar certo Fogo Lunar, caos de um de dano Caralho, que da hora isso aqui, não usa negócio Mas ocupa espaço no deck, né? Só isso que é chato pra caralho É, ah, entendi Ele falou, você não me matou Ah, vai tomar no cu, hein, Gabriel Seu viadinho Mas foi boa Ó, o Rebers me desafiou Rebers é meu treinador, galera Então vamos ver se eu... Bom, beleza Aí o Gabriel me chamou pra uma revanche, né? Ele me chamou pra uma revanche Falou, agora eu vou usar o meu deck da hora E aí eu falei, nossa Então vamos ver o que o Gabriel vai fazer Agora ele vai usar o deck da hora Eu já fui pra treta sabendo que eu ia perder Eu falei, mano, cara, vai ter carta lendária, esse cacete Eu vou tomar a sova Eu estou ciente disso Mas vamos lá brincar E aí, o inevitável aconteceu com as dicas dos meus inscritos Por exemplo, o Lucas Rebers Tá me ajudando pra caramba Dando várias dicas no jogo Eu não vou falar o que aconteceu Eu vou deixar que você assista aí E se você gostar do vídeo Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo E principalmente acessar o twitch.tv Que é lá onde essas lives estão rolando Como eu já sei que vão ter perguntas A música deste vídeo é super combo Beleza? Tá lá no Spotify É bem da hora mesmo o som dos caras E tá sendo a minha trilha sonora de lives Enfim, fiquem agora aí Com esta cena maravilhosa Da minha batalha contra o Rabelo É nóis Desci a gosma Os caras falaram pra eu guardar Mas já desci, já É verdade, mano Ele tá com um guerreiro Ele pode descer uma espada fodona Um machado cabuloso Apagar a luz Ah, não Ah, merda Que bosta O cara sai com O cara sai com as cartas certas Puta, que sorte da porra Não provoca Vai me segurar uma rodada ainda Vivo Deixa eu colocar mais um escudinho aqui Três de escudo Dê mais um tapa nele E vou dar mais dois Mais dois de dano na vida dele Beleza Fim do turno Mano, ele tá só puxando e rezando E eu tô aqui também Puxando e rezando Patife, aceita aí o pedido que te envia Beleza, vou aceitar, pessoal O meu nick no Hearthstone Pra quem tá perguntando É Patife Hashtag 1420 Sempre que esse lacaio O quê? Sempre que esse lacaio Receber dano Compre um card Eu vou dar um dano só nele Não, não preciso dar dano nele Eu não preciso Eu não preciso dar dano nele Seis, nove Eu vou bater na cara Eu tô protegido Eu não sei só se eu deixo Tá, beleza Já entendi Eu ia aprontar isso agora Então, beleza Mandaram, eu guardo Ih, champs Deu ruim, hein Deu ruim, hein Ravivaga Gente, que carta que ele pode tirar Pra virar esse jogo Não é possível O que ele colocou ali? Ai, caralho Caralho, caralho Ele vai matar o meu bicho Não vai matar Ele não mata Olha lá, eu fiz a estatua de santinha Ai, cacete Ai, que triste, hein Que triste seria Se eu descesse a minha lesma, hein Puta merda Calma Vamos com calma Eu tenho aqui, ó Um conceda provocar E mais dois Mais dois Aqui eu bato E não morro Se eu bater nele Calma Se eu bater nele com oito Eu ganho É isso Nossa Nossa, nossa Nossa, Gabriel Nossa Nossa Nossa